Pessoal, vamos falar sobre a desistência da desistência do Dória, hein? O Dória foi, fez que foi, não foi, acabou fundo. Essa notícia foi sugerida por Escalou a Loba, Açúcar Azulado e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Bom, como vocês podem ver, eu estou aqui num setup diferente, que eu estou viajando, não estou em casa. Então, eu tentei reproduzir aqui um estúdio o melhor possível para continuar trazendo notícias para vocês. Espero que esteja pelo menos aceitável. Por favor, deixe o seu feedback aí embaixo, gostou, não gostou. Enfim, vamos à notícia que é o que interessa, né? Ontem eu falei, eu estava no Rio ainda, eu falei que o Dória havia desistido. Essa era a notícia, não, a desistência do Dória, a checkmate, não sei o que lá. E o Dória falou que ia sair e coisa e tal. Só que depois o Dória desistiu de desistir. Ele renunciou ao emprego ao governo de São Paulo e disse que vai disputar a presidência pelo PSDB. Então, agora a gente voltou à situação que a gente tinha antes, né? Ou seja, a gente tinha antes tanto o Leite quanto o Dória desistindo dos governos dos estados, prontos para disputar a presidência da república, mas só tem uma vaga no PSDB, só um pode ser candidato pelo PSDB, né? A questão toda é, o que vai acontecer agora? Bem, a gente tem até amanhã, dia 2 de abril, né? Dia 2 de abril é o prazo para essas definições de troca de partido. Sair do governo, os dois já saíram, mas eles ainda podem, um deles ainda pode sair do governo, desculpa, sair do PSDB e ir para um outro partido e se candidatar por outro partido. Pode ser que seja esse o caminho a fazer, né? Chegaram a falar que o Dória não ia candidatar a nada, queria desistir e coisa e tal, mas ele voltou atrás, ele falou que não, que vai sim e vai cobrar do PSDB aquela questão das primárias, né? Afinal, fizeram as primárias, gastaram 10 milhões de reais para fazer as primárias e agora vão simplesmente ignorar o resultado das primárias, né? Enfim, a situação voltou quase ao que estava antes, é o que a gente estava falando, Eduardo Leite e Dória, um dos dois vai sair presidente pelo PSDB, o outro, ou vai sair até amanhã, eles têm até amanhã para isso, vai sair do partido e ir para um outro partido, ou vai se candidatar a outra coisa, senador, enfim, não sei. Bom, a mudança que teve real é a saída de Moro da disputa presidencial. Moro saiu da disputa presidencial para poder entrar na União Brasil e entrou na União Brasil, por que ele teve que desistir da campanha presidencial? Porque o Democratas, dentro da União Brasil, não aceita ele como candidato à presidência pelo motivo óbvio, o Moro, evidentemente, mexeu com muitos políticos lá, mexeu com muita gente no Senado, muita gente no Congresso e tem muita gente que não gosta dele. Então, por isso, ele fez o certo na época. O erro do Moro nunca foi na época da Lava Jato, o erro dele sempre foi depois na política. Ao tentar se meter na política, é que ele acabou sacaneando a coisa toda e jogando até contra os próprios objetivos que ele tinha antes. Bom, a saída do Moro da disputa presidencial favorece Bolsonaro, mas favorece também outros nomes da terceira via, tá? Porque tem muita gente que não quer votar no Bolsonaro nem no Lula. Então vai buscar, sei lá, o Leite, o Dória, sei lá pra quem que vai esse pessoal. Mas certamente a saída dele favorece Bolsonaro. Mas veja, também é um ponto importante notar aqui, tá? O Moro, ele não está em cargo nenhum nesse momento. Então, em tese, ele pode até pleitear mais adiante, convencer o pessoal do União Brasil a lançar ele pra presidente. Eu não acredito que faça isso. Ele nunca teve essa possibilidade toda de ganhar pra presidente. Ele sabe que não tem essa chance. Então, no final das contas, não acredito. Vai ser mesmo, ele vai acabar sendo deputado ou senador. Essa deve ser a saída pra ele, né? E isso está favorecendo o Bolsonaro. E olha só, mas não é só isso, não. Antes disso mesmo, você já tem pesquisas mostrando Bolsonaro e Lula empatados, né? É lógico, a Carta Capital está dizendo que especialistas estranharam o resultado. É aquele negócio. A gente sabe como é que esse pessoal funciona, mas o fato é que isso daí está seguindo uma tendência que a gente já está vendo aí nessas pesquisas, que, como eu falei pra vocês, não é que a pesquisa está valendo agora. Não, eu continuo achando que essas pesquisas agora não querem dizer nada. O que eu estou dizendo só é que os institutos de pesquisa estão se vendo obrigados a convergir pra um número mais real, porque está chegando perto da eleição. Chega uma hora que não dá mais pra mentir tanto quanto eles mentiam no início, né? E ficou muito claro pra mim aqui aquilo que eu falei pra vocês. Eles estavam fazendo esse negócio de, ah, Bolsonaro não tem mais chance, Lula vai ganhar certamente, justamente pra tirar apoio do pessoal do Bolsonaro, pra esvaziar a candidatura do Bolsonaro, tirar apoio e coisa e tal, porque esperavam emplacar uma outra pessoa depois, né? Então as pesquisas tiveram este objetivo. Não atingiram o objetivo. Então agora eles meio que desistiram, né? Vamos ver o que eles vão fazer aí agora daqui pra frente. Tentar, vão tentar tudo pra evitar a eleição do Bolsonaro? Certamente vão, né? Bom, então já tem pesquisa mostrando o Lula e o Bolsonaro empatados. Eu ainda não acredito nisso, ainda acho que o Bolsonaro está muito à frente do Lula. Essa é a minha visão da realidade que eu vejo. É só você ver os comícios do pessoal indo, onde o Bolsonaro vai, atrai um monte de gente, Lula vai, só vai a galera do PT mesmo, do PCO, esse pessoal mais maluco socialista, e só isso, né? E, bom, segundo os analistas aqui, o Bolsonaro deve seguir se recuperando nas pesquisas, ou, digamos, as pesquisas devem começar a tratar Bolsonaro de forma melhor daqui pra frente, né? É uma boa notícia pro Bolsonaro, é uma má notícia pro Lula, e para esse pessoal todo aqui do Dória, do Moro e coisa e tal, que acaba que eles estão fazendo essa briga toda só pra ver quem é que vai perder pra Bolsonaro nessa disputa, né? É uma pena só não ter sido leite. Como eu falei, o leite eu acho que seria ótimo, por quê? Porque era um cara que tira voto da esquerda, ele tira voto do Lula, muito mais do que tira voto do Bolsonaro. Seria algo ótimo para mover a janela de Overton aqui no país um pouco mais à direita, tirar de foco PT, esse tipo de coisa, né? Mas parece que não vai ser dessa vez ainda. Vamos ver como é que as coisas se definem. Amanhã, dia 2, é o grande dia. Na verdade, no dia 3, a gente já deve poder fazer um vídeo dizendo olha, foi isso, acabou, não tem mais como mudar agora. Até amanhã, meu amigo, até dia 2, pode mudar ainda tudo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. e se inscrever no canal, e se inscrever no canal.